sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vascaão você que está chegando agora peço a você para se inscrever no nosso canal aperta no botão vermelho apertou está inscrito já está me ajudando a chegar a 30 mil vascaínos está muito perto não deixa aquele like para trás aquele like fortalece deixa o like aí para fortalecer compartilha nas suas redes sociais nos grupos de zap fazendo assim vocês fortalecem e muito nosso canal esse vídeo tem patrocínio da OneFootball, OneFootball o maior e mais completo aplicativo de futebol do mundo quer ficar por dentro dos principais campeonatos europeus e principalmente do nosso vascaão é só baixar o link que está na descrição para Android e para iOS e vamos que vamos é queridos o Cleito aí esteve fazendo os exames cardiológicos agora à tarde né ele deve se apresentar o grupo ao elenco amanhã e vai ser apresentado pelo Mazuca e a diretoria do Vasco né na quinta-feira então o Cleito realizou os exames e amanhã o Luxemburgo já vai colocar o menino para treinar tudo leva a crer que estará no jogo de sábado no lugar de Tales é o que a gente espera lembrando o Vasco tem até sexta-feira para regularizá-lo esperamos que já se apapelado já possa estar rapidamente em dia para que Cleito então possa estar no jogo de sábado na colina contra o Bahia às 11 horas da manhã tá então o Cleito aí já realizou os exames cardiológicos nós estamos esperando aí para ver se está aprovado provavelmente estará aprovado e amanhã de manhã já se estará apresentando no CT junto do Luxemburgo para Luxemburgo conversar com o nosso garoto aí e vamos que vamos um abraço para o Gilter Silva lá em Juiz de Fora estamos juntos Gilter Vasco acerta a pendência com a Light o que que é isso? fomos surpreendidos né agora à tarde a mídia já fica ali louca para dar uma notícia ainda mais quando é o gigante gigante incomoda muita gente mesmo e a Light distribuidora de que fornece aí energia para São Januário é notificou o Vasco tá é dia 12 de agosto foi notificado o Vasco e avisado ao Vasco que deveria pagar a Alexandre Campello pagar a energia tá de julho ou seja o Vasco não havia pago até hoje aí hoje no dia 3 de setembro a Light foi lá ó tum cortou a energia de São Januário ou seja segundo os funcionários lá do São Januário o Vasco ficou todo dia abastecido aí da manhã até agora mais tardinha sendo por um gerador de energia e agora a tarde o Vasco é é organizou suas pendências com a Light e a energia já está de volta São Januário ô campeão hein galera vivemos um momento difícil né um momento aí que nós temos que passar por cima dele e haja coração né torcedores mais uma bomba então energia cortada notícia lançada por volta de vamos colocar cinco horas e cinco e dez a energia já estava religada em São Januário eu acho que não precisava né senhor campeão deixar chegar dessa forma que chegamos mais são momentos difíceis que nós passamos como já disse em outros vídeos vamos reerguer esse clube mas vamos partindo da torcida mais um triste capítulo que nós torcedores aí estamos enfrentando e vamos dar a volta por cima com toda certeza a energia já está religada em São Januário um salve para meu amigo Edivaldo José tamo junto Edivaldo é galera Ricardo Graça sim entrevista falando da importância de a casa estar cheia né já tivemos aí jogadores como Max Lopes Martins Silva até aquele Júlio dos Santos mandando vídeo é chamando a torcida para encher São Januário no sábado nós sabemos que São Januário vai estar lotado isso aí é provável de estar lotado ainda mais que a família brasileira gostou muito desse horário de 11 horas da manhã e Ricardo Graça ali falando também da importância de Pikachu para ele o principal batedor de pênalti é o Pikachu segundo Ricardo Graça o Pikachu treina todos os dias mas é como muitos têm falado precisa de um trabalho psicológico desde que errou o pênalti contra o Urubu lá parece que faltou confiança para estar batendo contra o Cruzeiro é vida que segue o Ricardo Graça falando dessa importância da torcida estar junto do gigante no sabadão e com toda certeza estaremos firmes e fortes com o nosso Vascão um salve para o MC Vini forte abraço meu querido saudações vascaínas fiquem com Deus tenham todos uma boa noite valeu horas e aí o É o último tempo para vencer!